Sempre quando as autoridades prometem aqui no nosso jornal de que vai resolver determinado problema, nós assumimos isso como um compromisso e cobramos o resultado. Veja só, os moradores do conjunto Veracruz, dois, estavam sofrendo com buracos no asfalto em várias ruas do setor. A Prefeitura de Goiânia prometeu atender a reivindicação. A repórter Natália Mendonça retornou ao local para saber se a promessa foi mesmo cumprida, porque aqui no Jornal do Meio Dia, promessa é dívida. No dia 3 de novembro, o seu José chamou o Jornal do Meio Dia para mostrar que muitas ruas do conjunto Veracruz, dois, em Goiânia, estavam cheias de buracos. É muito buraco, demais da quantia. Aqui os políticos só vêm aqui na hora de eleição. Passou, acabou. Na época, a Prefeitura prometeu enviar uma equipe ao local para tapar os buracos. E como aqui no Jornal do Meio Dia você faz a notícia, nós viemos aqui no conjunto Veracruz, dois, para mostrar que o problema foi resolvido. As marcas que você vê aqui no asfalto são a prova de que a Prefeitura veio aqui e fez o serviço. Ruas e avenidas do bairro já não tem mais buracos. A equipe da Prefeitura veio aqui na semana passada. O seu José relembra como era difícil passar por aqui de carro ou moto. Aqui era difícil. A sorte é que aqui não tem trânsito de carro. Se fosse um lugar de muito movimento, batia. Ele espera que a chuva não traga mais problemas e que novos buracos não voltem a aparecer. Eu quero agradecer a vocês do jornal. Foi rápido demais. Vocês veem que foi no instantinho e a coisa melhorou.